Um homem de 33 anos acabou preso ao ser flagrado furtando uma máquina de assar frango, gente. Bem que minha avó dizia, né? Você vai viver e não vai ver de tudo. Ô Alfredo, conta pra gente aí esse B.O. Na madrugada desta quinta-feira, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Yamaguchi Canquid, no bairro Guanabara. Por lá, um homem de 33 anos foi flagrado por populares saindo de uma residência carregando um forno vertical usado para assar frangos. Isso mesmo, um forno vertical que mede 1,60m e pesa aproximadamente 120kg. Dois marginais estariam furtando esse produto, eles colocaram numa carriola e tentavam levá-lo quando foram flagrados. Um homem que passava no momento e presenciou a cena, entrou em luta corporal com os marginais. Conseguiu segurar um de 33 anos até a chegada da rádio-patrulha da polícia militar. O outro conseguiu fugir. A força tática deu apoio e fez rondas na região na tentativa de localizar o comparsa, mas infelizmente ele conseguiu sumir nos matagais ali da região. O homem de 33 anos, identificado como Cleuson de Azevedo, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e autuado em flagrante pelo crime de furto. O material foi devolvido para o proprietário. O material foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário,